E aí a repetição do lance, da tentativa de arrancar, do lado chegou afastando pela linha de fundo, descanteio, bola levantada na boca do gol, toque de cabeça, ela passa na boca da meta e vai embora pela linha de fundo, o Eloy Gila Marinha apareceu ali pra tocar, tá saindo ali da bola o Sugawara, 41, será que na bola parada pinta? Tomou distância, Carlson, pé direito, mandou, fora! Por cima do gol do Josep Gomes, foi parar lá dentro da rede o goleirão andorrano, Leandro Boldatiano. Já que a bola não foi, ele foi, pelo menos alguma coisa foi parar dentro do gol, a batida foi boa, você percebe que o jogador, ele é realmente diferenciado, o Carlson. A bola parada, como a gente disse, é a principal tentativa do time de Andorra, levantamento direto, ela passa com um desvio. Quando eu vi o goleirão Matthew Ryan pulando, a direção que a bola tomava, Leandro Boldatiano, imaginei que o Toríbio ia meter direto, mas o Ryan conseguiu tocar nela. Eu vou te falar uma coisa, se não é esse dedo salvador aí... Ou pode levantar direto, Sugawara mandou, desvio, gol! Oooooooool! Mihailovic, do Aze Alkmaaar!